Olá galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês quatro espécies de samambaia, mas eu acho que eu não sei os nomes. Vou mostrar para vocês. Olha, essa samambaia, eu acho que é samambaia americana. Se não for, vocês colocam nos comentários, tá bom? Então, essa daqui eu acho que é samambaia de metro. Eu acho, não tenho dúvida, viu gente? Se não for, deixe nos comentários, tá bom? Eu acho que é, viu? Ela está meia feinha, mas sempre eu deixo ela na sombra. Então, essa daqui eu acho que é de metro também. Não tenho certeza. Porque eu que ganhei, né? Aqui, olha, olha se elas estão iguais. Eu acho que elas estão iguais, gente. É muito bonita. Olha, para vocês verem que lindas que elas são. E tenho essa daqui, que eu ganhei, não sei que samambaia que é. Não sei se é samambaia jamaica. Olha, faz tempo que eu tenho ela e ela está assim, gente, ó. Faz tempo que ela está assim, desse jeito. Olha, logo sai as folhas dela. Viu? Não sei se é jamaica. Viu, gente? Mas vocês deixem no comentário. Tá falando o nome dela certinha para mim, tá bom? Então, e tenho essa daqui. Ó, é essa daqui. Aí, o Vitória não tem essa aqui. Tenho essa daqui, gente. Você tem essa aqui? Então, pessoal, tem essa daqui, né? É Mini Havaiana. Viu, gente? Se vocês gostou, se inscreva, deixa aquele like. E pode estar colocando nomes dela para mim nos comentários do vídeo, viu? Se inscreva. E aí, pessoal. acom tensor. Deixa rakamba. Tá bom. E aí, pessoal. E aí, pessoal.